Minha profissão? Quer saber? Agora que tocou no assunto, eu sempre quis ser um padeiro. Sim, um padeiro. Ser chutado pra dentro de um poço é a menor das suas preocupações. Ser chutado pra dentro de um poço é a menor das suas preocupações. Eu conheço o meu caminho. Não me provoquem. Minha lança é inquieta. Eu conheço o meu caminho. Conheçam a guerra de verdade. Minha lança é muito útil. Minha lança é uma conquista. Minha lança é muito boa. Minha lança é muito ruim. Obrigado.